E fala galera, beleza? Aqui é o Edu e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a como remover o Windows Defender do seu computador, né? Tá aí removendo o Windows Defender que, na minha opinião, é um antivírus chatinho, cara. Mano, tudo ele acha que é vírus, mano. Daqui a pouco ele vai achar que ele mesmo é um vírus, mano, porque não tem jeito. Tem jogos no meu computador mesmo que ele acha que é um vírus, só que na verdade não é. Em todo jogo que você baixa craqueado tem vírus e às vezes é um pé no saco, ele apaga arquivos que você não quer que apague, né? É bem chatinho mesmo. Pode ver que ele tá aqui, ó. Segurança do Windows. A gente vai remover ele completamente. Então vamos começar entrando aí na descrição do vídeo, que vai ter o link pra vocês virem aqui pra página de download desse programinha aqui, que é o Yobit Unlocker. A gente vai precisar dele pra poder tá removendo o Windows Defender, tá? Então bora começar instalando o Yobit Unlocker. Depois que você estiver aqui no site e você desce aqui um pouquinho, vai ter esse botão download grátis. Você clica no botão e aí já terminou de baixar aqui, ó, o Unlocker Setup. A gente executa ele aqui. E aí vai aparecer essa janelinha aqui pra gente. Bem-vindo ao assistente de instalação do Yobit Unlocker. Aqui vocês vão clicar em Avançar. Vão clicar em Accept. Vão clicar novamente em Avançar. O meu tá dizendo que já tem, mas eu vou clicar em Sim. E aí você clica em Avançar. Beleza? Ele vai instalar aqui pra gente o Yobit Unlocker, que vai ser o programa necessário pra gente tá removendo o Windows Defender. Aqui ele vai dizer que finalizou. Você desmarca essa caixa e clica em Concluir. Agora, galera, prestem muita atenção nessa parte do vídeo, que é a parte onde a gente vai definitivamente remover o Windows Defender. Beleza? A gente vai abrir aqui o nosso Windows Explorer. E aí a gente vai vir aqui no meu computador. Disco local C. Windows. Vai procurar aqui a pasta System32. Essa pasta aqui, ó, System32. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar esses três nomes aqui pra você copiar, tá? Vamos começar primeiramente aqui pelo Security Health Service. A gente vai selecionar esse texto. Vocês vão selecionar na descrição do vídeo. Vai dar um Ctrl C pra copiar esse nome. Vai vir aqui na barra de pesquisa e vai estar colando esse Security Health Service aqui. A gente dá um Enter e ele vai fazer a busca. Ó, pode ver que ele achou aqui um arquivo executável, ó. Security Health Service. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique com o botão direito. E vai vir aqui no Yobit Unlocker. E aí aqui no Yobit Unlocker, pode vir aqui, ó. Status Locked. Significa que esse aplicativo aqui, ele tá protegido. Se a gente tentar, por exemplo, apagar ele aqui, a gente não vai ter permissão pra poder apagar, ó. Permissão de Trusted Installer. A gente não vai ter permissão de apagar. Mas com o Yobit Unlocker a gente consegue apagar. A gente clica aqui nessa setinha. E clica em Unlocker e Delete. Dá um OK. Beleza, ele pegou aqui e apagou esse arquivo. Se a gente, por exemplo, atualizar aqui agora, ele não vai mais achar nada, porque a gente apagou. O próximo nome aqui vai ser o Smart Screen. A gente vai dar um Ctrl-C nesse nome. Vem aqui na barra de pesquisa. Cola e pesquisa também, beleza? Olha só, ele vai achar aqui pra gente três arquivos, né? Pode ser que tenha mais, mas o que a gente vai apagar é esse aqui, ó. Smart Screen.exe, tá? Vocês vão dar um clique novamente com o botão direito. Vai vir aqui no Yobit Unlocker. E aqui pode vir também que ele tá Locked, né? Tá bloqueado. A gente clica na setinha, clica em Unlocker e Delete. Clique em OK. E aí ele vai pegar e apagar esses Smart Screen.exe aqui, ó. Pode ver que ele já deletou. E o último arquivo que a gente vai estar apagando é esse SC.exe. Ó, vou dar um Ctrl-V aqui. Vou pesquisar. Ele vai achar aqui pra mim vários arquivos. O que a gente vai apagar é esse aqui, ó. SC.exe, tá? Não tem nenhum nome na frente, nada extra. É somente SC.exe, dá um clique com o botão direito. E o Yobit Unlocker. Clica na setinha e clica em Unlocker Delete. Dá um OK. E beleza, a gente removeu aqui o Windows Defender. Agora a gente vai fazer um procedimento pra o próprio Windows não reinstalar ele, tá? Porque se a gente fizer apenas isso com o tempo, o Windows acaba reinstalando sozinho o Windows Defender. A gente vai desativar o Windows Update. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso teclado, vai apertar a tecla Windows mais a letra R. Vai abrir esse aqui. Executar. A gente desita Services.msc. Dá um Enter. Espera um tempinho aqui. Ó, vai abrir aqui essa janelinha. Vocês vão descer até lá embaixo e procurar pelo Windows Update. Ó, o Windows Update. A gente clica aqui com o botão direito. Vem Propriedades. E aí a gente clica aqui em Parar, né? Porque ele tá em execução, ele tava atualizando aqui no computador. E aí vocês vão vir aqui, ó. Tipo de inicialização. Você desativa e dá um OK. E é isso. Desativou o seu Windows Update. E agora é só reiniciar o seu computador que não vai ter mais essa notificação aqui de segurança do Windows. Já vai tá tudo removido. Vamos lá? Vamos reiniciar. Beleza. Meu computador já foi reiniciado. Pode ver aqui que não tem mais a notificação do Windows Defender aqui. Se a gente tentar, por exemplo, aqui, abrir as configurações do Windows Defender, a gente não vai conseguir. Porque a gente removeu o Windows Defender do computador. Ó, atualização de segurança. Se a gente tentar vir aqui em segurança do Windows, não vai aparecer nada. Ó, abrir segurança do Windows não acontece muita coisa. Tá vendo? Não aparece nada. Porque a gente removeu o Windows Defender. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido remover o Windows Defender do seu computador. Se você conseguiu, o mínimo que eu te peço é pra você deixar o like nesse vídeo. Se você gostou do canal, se inscreve no canal. E manda esse vídeo pra seus amigos aí que também querem remover o Windows Defender e não conseguiram. Fechou? E é isso aí. Valeu. E aí E aí Obrigado.